Galera, vocês lembram que alguns dias atrás a gente trouxe aquele tópico falando sobre o novo tema de pacote de expansão para The Sims 4? Pois é, no entanto, eu só trouxe um ponto que fazia referência a esse pacote. E aqui a Sims Community reuniu vários outros pontos que deixam ainda mais evidente de que o novo pacote sobre velório vai se concretizar. Presta sua atenção, The Sims 4, o pacote 17 parece estar mirando no outro lado da vida. Próximo pacote de expansão do The Sims 4, o Paixão à Vista ainda nem saiu e já temos pistas mais do que suficientes para especular sobre o lançamento do próximo pacote de expansão. Com várias pistas de criadores online e dicas reais dos desenvolvedores de The Sims, compilamos uma lista de todas as dicas que levaram ao tema do novo pacote de expansão. Mais um pacote de expansão para The Sims 4 chegando esse ano. Em uma ordem de lançamento especulada do próximo DLC de The Sims 4, foi lançado no mês passado com rumores de que o próximo pacote de expansão do The Sims 4, logo após Paixão à Vista, estaria apenas a duas DLCs de distância. Ou seja, vamos lá. Parece que entre esse novo pacote de expansão nós devemos receber provavelmente dois kits, tá? Essa informação vem do código oficial do jogo, nos arquivos do novo pacote versão.in. No entanto, ainda não houve confirmação oficial se a EA realmente segue com as informações do pacote no espaço reservado ou não, só o tempo dirá. Dica oficial do desenvolvedor, Lil Sims, uma popular criadora online de The Sims, estava apresentando o próximo pacote de expansão The Sims 4, Paixão à Vista, durante a sua transmissão ao vivo no acesso antecipado a alguns dias. Durante essa transmissão, ela começou a exibir um dos novos pôsteres que vieram com Paixão à Vista, apresentando um idoso correndo na esteira. Por que você está incentivando idosos a se exercitar? Que vergonha! Ali o Sim respondeu uma mensagem de Singuru Ninja, um dos desenvolvedores que trabalharam em The Sims 4, que na época estava espreita no chat. Logo após essa interação, o desenvolvedor compartilhou essa mensagem enigmática no bate-papo. Não se preocupe, idosos morrerão logo logo. Bom, galera, fala sério, pô, idosos? Tem mais é que se exercitar. Olha lá a minha mãe com 62 anos participando de corrida de 5KM praticamente todo fim de semana. Ô, Lil Sim, pelo amor de Deus, você quer o quê? Que os idosos fiquem em casa vegetando? Claro que não, eu quero mais é que corram, façam exercício e continuem vivos. Ela não tá querendo pagar a aposentadoria deles não, hein? Que isso, brincadeira, gente. O que está em breve? O que você sabe? Lil Sim riu enquanto estava animada pra saber mais sobre o que esse desenvolvedor poderia estar insinuando. O bate-papo já estava pegando fogo depois dessa mensagem, com muitos simers dizendo Ah, pacote de morte confirmado, o desenvolvedor tentou fazer repetições. Ah, os idosos vão amar esse pacote em breve. No entanto, a pegada digital permanece e estamos com algumas dicas muito ricas pra descobrir do que se trata o próximo pacote de expansão. Dicas dos insiders não oficiais de The Sims. Os rumores sobre o próximo pacote de expansão de The Sims 4 estar relacionado à morte vieram muito antes dessa dica oficial do desenvolvedor. The Hanford Han, que é conhecido no Twitter por ocasionalmente dar dicas e informações privilegiadas sobre futuros lançamentos. The Sims tem sugerido que o próximo pacote de expansão depois de Paixão à Vista seria esse. Infelizmente, porém, não conseguimos pegar o tweet lançado a tempo, pois ele foi excluído alguns dias após sua postagem. Mas, felizmente, temos retweets das situações do criador sem Matt Kelly Online. Sério? Eu gostaria de morrer pra esse pacote esse ano. Acho que é isso, né, gente? Eu morreria por outro EP este ano. Ambos os membros de The Sims estavam dando dicas sobre o tema da agora conhecida expansão Paixão à Vista de The Sims 4 meses antes das informações vazarem pela primeira vez. Mais dicas enigmáticas de Singuru Nova. Em 2024, Singuru Nova compartilhou alguns tweets sobre seu trabalho atual em andamento para novos recursos que está trabalhando pra The Sims 4. Ela especificou que essas dicas não estão relacionadas ao próximo pacote de Paixão à Vista, o que implica que o trabalho que ela está fazendo atualmente está relacionado ao lançamento diferente de The Sims 4. E você pode ver aqui. E, é claro, vamos dar uma olhada, pessoal, traduzido aqui. Trabalhando em Redido, acabei de salvar um lote 30x20, 100% cheio de toneladas de objetos do jogo base em todos os pacotes que lançamos, sem mencionar as múltiplas paredes cheias de coisas. Um dia, quando eu puder compartilhar, vou revelar como é. E aí que a gente consegue ver a to-do list, né? Então, basicamente, ela compartilhou um monte de coisa aqui, mano. Vamos traduzir. Ah, esse é um novo recurso que permitirá seu Sims, papapá, papapá, junto com papapá e até papapá. Com coisas muito legais. Eu vejo todos vocês, bilisbobos, especulando. Isso não é sobre o próximo pacote que foi anunciado no roteiro. Eu não trabalhei nele, embora eu seja uma grande fã. Se fosse, eu estaria 100% ferrado. Isso é um trabalho fundamental. Então, sobre o que é o The Sims 4, pacote de expansão número 17. Todas as dicas que recebemos até agora visam o fato de que The Sims 4, o pacote de expansão 17, tem como tema a morte. Ainda não sabemos os detalhes ou quais são as características dessa expansão. Mas, com tudo que está acontecendo, podemos dizer com 99% de certeza de que o tema será morte, funerais e talvez até uma reformulação da dona morte. Faria sentido lançar o próximo pacote de expansão The Sims 4 por volta de outono, quando grandes eventos de férias como Halloween, o Dia dos Mortos, acontecem em todo mundo. Ainda assim, seja qual for o tema do próximo pacote de expansão, estaremos aqui para informá-lo primeiro sobre as notícias disponíveis. E há boatos rolando de que o nome desse pacote de expansão vai ser The Sims 4. Essa é uma gripezia, ok? Enfim, gente, basicamente esses são todos os pontos que correlacionam aí o tema de morte na próxima expansão. Quem sabe poderia prever o tema de morte da franquia, né? Mata o The Sims 4 de uma vez, The Sims junto com ele, né? Com esse novo pacote de expansão, brincadeira, gente. Eu acho que esse tópico aqui da Segura Nova também pode estar relacionado a melhorias consideráveis no jogo base. Claro, né? Que pensar que isso daqui poderia ser uma reformulação da vizinhança, sem telas de carregamento entre os lotes, com o mundo aberto, aí já é sonhar demais, né, gente? Aí eu também não vou cair nessa, porque eu não sou tão bobo assim. Mas que seria incrível, seria. De qualquer maneira, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha que eles estão fazendo e no que você acha que eles estão trabalhando. Você concorda comigo que a Lil Sim não quer pagar a aposentadoria dos idosos e quer que eles morram mais cedo? Deixa aqui nos comentários, é claro que isso é brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, não leva a sério. De qualquer maneira, quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Dag, dag, tenham todos um excelente dia. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. The Sims 4, pai, seu avista, só tem putaria. Putaria, puta que pariu, pô. É, bota esse pacote de morte e tela de vez essa porra dessa franquita, ok, pô? Tô pagando aqui pra isso, pô. Qual é que é? Mata de vez essa porra. Desculpa, filhote, foi sem querer, meu. Pode ficar aí, tá tranquilo, tá tranquilo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto